933 dividido por 7. 933 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, no caso esse 9 aqui. Como 9 é maior que 7, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 7 é 7, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 9 menos 7 é 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3, formou-se aqui 23, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 4 vezes 7 é 28 que passa, então o número procurado é o 3. 3 vezes 7 é apenas 21, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 23 menos 21 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí, formando-se agora de novo o número 23 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 23 sem passar? Como vimos, o número procurado é o 3. 3 vezes 7 é igual a 21, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 23 menos 21 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, a gente vai dizer que nessa divisão o quociente inteiro é 133 e o resto é 2. O quociente inteiro é 133 e o resto é 2. Aqui está. Por exemplo, se você dividir 933 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 133 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que o igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 933 não é divisível por 7. Ou de forma equivalente, dizemos que 933 não é múltiplo de 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter agora um quociente decimal. Você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 20. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa, então o número procurado agora é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 7 é 14, aqui está. Aí eu faço uma subtração, 20 menos 14 é 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 9 vezes 7 é 63 que passa, então o número procurado é o 8. 8 vezes 7 é 56, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 60 menos 56 é 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar no seu comentário qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que nessa divisão o quociente exato é aproximadamente 133,28. Uma aproximação correta até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Por exemplo, ao dividir R$ 933 igualmente entre 7 pessoas, cada uma recebe R$ 133,28 e há uma sobra de R$ 0,04 que não podem ser divididos igualmente entre 7 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri